MÚSICA Olá a todos! Antes de começar o vídeo só gostaria de avisar que este vídeo vai ter duas partes pelo facto de ser muito, muito longo. Então estarei dividido em duas partes para que vocês possam ver as duas partes sem qualquer dificuldade. Lembrem-se também que para quem não viu o último vídeo de análise vai também lançar e estará na descrição a versão não editada. A versão em que não terá aquele brilho como vocês veem na edição e também não haverá músicas de fundo. Enfim, dito isto vamos então lá para o vídeo! Vamos tentar procurar diamantes. Vamos tentar procurar o máximo que der. Olha que engraçado, tem uma animação aqui. Quando vai chegando. Foi naquela caverna que eu fiquei. Desta vez não vou ficar na minha caverna. Vou ficar na minha caverna. Vou ficar na minha caverna. Eu não consigo quebrar a oxigliana. eu não trouxe tochos na verdade eu não trouxe carvão ok, alguma coisa não vai dar muito mas vai dar uma quantia suficiente para continuar ah, tem mais aqui um barulho de água ainda aquela parte da caverna vou deixar ou acho que vou riscar depois inclusive tem um som estranho agora quero arrapear-me um bocadinho um pouco mais de pressão só que eu não vou subestimar de nada eu não tenho nada de nada eu estou a lavar-me mesmo vai, vou vestir pedra olha só vamos começarem bem sim senhores diamante uma craft alpha pode fazer o que quiser mas contra a minha intensidade não pode haver vitória possível é isto que digo fazem estes sons estranhos para me assustar e encontro estas coisas muito bem começamos bem agora vai ser o próximo vai ter mais vamos lá olha só primeira grande descoberta olha só sim senhores muito bem muito bem hoje mais água por aqui se o jogo for há mais coisa para aqui tudo muito calmo sem luz que fica o jogo não travou do nada olha por aí não acredito o jogo me está a lagar imenso se calhar é porque como eu estou com diamante não quero dizer que a minha viagem esteja segura há relatos do Herobrine que ataca as jogadoras quando tem diamante e ataca com mais frequência seja como for mas isto é bom porque isto vai atacar no sentido de que as coisas bizarras podem aparecer com mais frequência porque pronto o jogador tem diamante é o recurso mais importante uma coisa que eu pensei a fazer pessoal também dizem que existe tem uma espécie de top do Herobrine que é só se fazer que seria arranjar blocos de ouro o problema é arranjar muito ouro uma tarefa que vai ser quase impossível isso é ferro olha só mais ferro nunca deixa de ser mal ferro que tem que salvar a vida o carvão aqui vai ser bom eu vou deixá-lo para a frente se houver uma emergência temos o carvão aqui vou andar a olhar constantemente para trás para ver se não há alguma coisa que não aparece inclusive vou usar isto não sei se estou a mina estranha olha isto quando eu mexo o braço pessoal a armadura fica estática reparem neste erro do jogo que coisa mais estranha coisa que antes não era assim quando vocês mexem o corpo sai sobre a armadura espera aí ah pensei que havia alguma coisa ali atrás mas não isto deve ser na medida às vezes não acreditavam o braço isto isto é um erro visual isto já não já não acontece nas forças de um plano uma coisa que depois eu vou ouvir será que a redstone tem alguma coisa se gostam de saber para que é que será que a redstone será nesta versão se não dá para fazer alavancas aqui deixa ver alavanca e engraçado que dá esta versão já tem alavanca posso forçar a porta depois posso forçar um sistema de alavancas para abrir e fechar inclusive a minha casinha de vidro vai ficar mais segura com isto são coisas que se pode fazer e coisas que se pode melhorar não sei uma coisa bem simples mas uma coisa bem eficaz agora está um treino difícil preciso de sorte só apenas choro para ver para ver que está imensamente grande tão grande que já estou vendo ali as coisas muito afastadas então não sei se vai valer a pena continuar aqui com eu sou queira eu sou com ele parece que eu sou mas eu sou eu sou queira eu sou eu sou mais um barulho de água tem alguma coisa por aqui mas não encontro nada pessoal parece que a minha viagem não está com muita sorte eu percebo que estou a minerar na comanda errada mas não é super errada os diamantes também podem estar nesta altitude até agora não vi muito ok pessoal eu acho que vou desistir por agora isto eu não estou a conseguir muita sorte agora vamos fazer mais uma coisa neste vídeo já não é este barulho de água espera ai que eu quero descobrir de onde vem este barulho de água não compreendo o que é que está ao pé de mim o que é que está perto de mim vamos fazer mais vamos fazer mais vamos fazer mais eu estou mais próximo deste barulho misterioso de água parece que vem de cima o creeper começa a arrebentar o creeper começa a arrebentar o creeper me ver bem eu acho que este lugar não é seguro pessoal esperem olha isto era o creeper que está a arrebentar se houver mais alguma coisa está deixado estou só ao lado vamos iluminá-lo para que não aconteça mais isto isto foi um grande susto eu quero que isto aconteça normalmente entretanto tenho aqui alguma ideia do que é que tem que fazer bem não há diamante aqui é apenas um lado solitário bem não é solitário porque é um creeper e logo um creeper poderia ter sido outra coisa mas não entretanto isto pode ser outra forma de eu ter comida eu vou pegar agora um peito de comida vamos esperar um bocadinho porque agora realmente é uma emergência e é por isso que eu tenho sempre a minha vara de pesca aqui aqui peixes não há que se preocupar muito com isso carvão a aleguras ali queria debaixo de tiada é é é é é pior que na água é é é é é é vamos buscar mais é é é é é o é é é é as 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 O que é que eu disse que eu devia estar em cima da aba não? É complicado atirar a cana de pesca nesta versão, ela não tem aquela manobra toda que ela tinha, ela é muito rápida. Nesta versão a cana de pesca é muito rápida e é estranho de atirar, ela não tem aquele arco como faz nesta versão que é um movimento mais forte, ela tinha um movimento direto. Então é muito estranho de usar a cana de pesca. Ok, mais alguns para continuarmos. Mais um ou dois. Mais um pouco mais. Ok. Esperar um bocadinho. Isto é uma questão de paciência pessoal. É que eu preciso de cuidado, eu não tenho cara de me dando perto. Eu não quero voltar a casa com pouca vida. Ok, está bom. Está ótimo. Bom, já tenho ferro para mais uma pequena de ferro. Fantástico. Temos mais uma picareta. Temos mais um peixe. Temos mais um peixe que vai me salvar a vida. Ok, vamos pegar diamante. Vamos ir para aquela gruta agora pessoal. Porque eu não consegui mais sorte. Vamos sair deste lago assustador. Que é um bom carburador. Olha se estão a mecanizar. Eu agora não posso até este ferro. Não é fácil debaixo de água. Mas é o que eu tenho aqui. Não é fácil debaixo de água. Ok. Ok. Para mim, acho que este episódio pessoal, acho que foi um episódio mais calmo. Como a gente está na caverna. O momento não é. É tão rápido se possui os coelhos. Não existo. Não existo. Não existo. Pronto, agora o acesso a isto está mais fácil. Está mais acessível. Eu ouvi muito o que está a acontecer alguma vez. Bom, não sei se vou voltar a este lago. Pois este lago fica uma salvação. Mas também um terror. Que foi o caso do Creeper. Que foi o caso do Creeper. Agora eu vou para casa. Apenas que tenho noção do quanto que eu não entrei. Pois não lembro. Não,ache que othe. Pessoal de coisa que pode fazer. Como segue. O local delusions e assim. O que estão? O que eu quero é? O que? Ok, ultima tarefa. Antes de terminarmos o vídeo. Eu quero ver se aqueles corredores lá em baixo tem alguma coisa. Eu ouvi um barulho de novo. Bem estranho. Ah, carvão mais difícil de pegar. Caramba. Ok, temos ouro aqui. Minha armadura já está a quebrar. Só pensem agora numa armadura de diamante. Em breve. Vai ser uma armadura de loucos. Ok. Olhem só para isto. Não acredito que tinha diamante aqui. Oh my god. Eu tive que fazer uma viagem longa e tinha diamante na minha cara. Mas eu vou eliminar primeiro o perigo isto. Certificaram-me que estes diamantes estejam seguros. Oh my god. Estes diamantes na minha cara. Oh my god. E pá. Quando acontece uma coisa é sempre um sucesso. E quando há um sucesso há uma reviravolta depois. É o que acontece nesta versão. Deixa eu eliminar isto para ter a certeza. Deixa eu verificar se isto aqui está 100% seguro. É o que acontece. Oh my god. Oh my god. Eu vou ter uma boa viagem. Bem. Podem fazer o que quiserem. Mas isto é único. Ok. Vou levar algum ouro também. No próximo vídeo vou fazer. No próximo vídeo não vou contar o que vou fazer. No próximo vídeo sei que vamos nos evoluir. Mas não vou contar para vocês o que vou fazer. Vai ficar uma surpresa. Ok. Isto agora fica muito escuro. Oh my god. Mas isto é enorme. Ouviu um barulho de água lá. Estreio. Apaga tudo. Que arda tudo. Que congele. Que a lava desapareça. Para sempre. Vamos dar mais uma explorada pessoal. Por acaso não só. Tivemos um início épico. Quero ver se tem mais alguma coisa aqui. Isto é gigante. Provavelmente vai ser o maior vídeo. Não sei. Não sei. Não sei. Mas. Tentam que saibam. Isto é uma daquelas coisas. Muitas eu gosto. Ai que eu laguei muito. Não sei porque que eu laguei. Acho que é dificulta. Meu Deus. Que lagar é esta? Claro que eu tinha que lagar. Porque olhem o que eu encontro. Olhem o que eu encontro. Por que é que eu fui de tempo para acabar por aí. Por que é que eu fui de tempo para acabar por aí. Ai. Ai 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 ai. Oh my god. Eu estou quase um pouco vivo. Como é que eu perdi a vida inteira. Como é que eu perdi a vida inteira? Isto tinha mais uma série de escara. Tira a lava daqui. Ah lá oi. Ah lá pessoal. Que eu não estou a gostar muito disto agora. Bora lá. Já vou-me embora daqui depois disto. Eu acho que eu estou a gostar muito disto agora. Eu acho melhor. Eu não estou a gostar muito disto agora. Oh. Oh eu sem querer fechei o Minecraft. Eu sem querer fechei o Minecraft. Como é que o Minecraft fechou assim tão rápido? Eu sem querer clicar em pausa. E o Minecraft fechou. Tá bem. Bom. Pelo menos guarda dois elementos. Estão daquelas coisas. Estão daquelas coisas. Ok. Isto nunca mais volta a acontecer. O Minecraft está maldiçoando-me. Ok. Menos lava neste território. Pelo amor de Deus. Estão daquelas coisas. Estão daquelas coisas. Já há um som estranho. Claro. Vamos embora daqui. Sobem assim. Mais. Mais. Um. Um. Isto é que podia ter sido maior. Podia ter sido quase o melhor. Mas eu preciso de ferro, porque estou a travar imenso, nesta caverna, esta caverna tem muita coisa, vamos sair daqui, vamos sair daqui mesmo. Está muito sombrio, está muito sombrio, estou com pouca vida, e eu não tenho bifes, vamos embora daqui. Agora a saída é... Agora a saída é onde? É aqui, é aqui. É uma saída fácil das seguras. Os seus redstones me ajudam. Pronto pessoal, vamos para casa! Uhuuu! Meu Deus, 11 diamantes, ainda peguei ouro. Peguei uma quantia lá. O ouro que vai servir em breve. Ok. Bom, o próximo vídeo vai ser uma surpresa, então vamos fazer. Mas uma coisa que eu vou garantir, ainda vai ser preciso de me enganar mais. Portanto, vamos ter que pegar mais diamante. Se viram alguma coisa de estranha, digam-me, porque eu quero mesmo saber se tem acontecido alguma coisa de estranha. Porque eu sei que fiquei muito na caverna, mas nunca se sabe o que pode acontecer. Ok. Ah, vou dar aqui um pouco de banho até. Ok, já tinha que ter falado. Ok, ainda bem. Agora o que eu fiquei estranhado foi porque a minha armadura não estava a funcionar. Não sei se havia ali alguma coisa. Depois do antigo. Ah, vou fazer uma ultima coisa, vamos ver agora. Onde é que está o esquerdo? Ok, eu quero eliminar estas armas. Eu quero eliminar estas armas aqui. Que já me dão estando muito. Esta é uma. Duas, três. Ai, ai, ai. Onde está o esquema? Onde está o esquema? Não. Guardam todas. Nunca haverá nada aqui. Ah, 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 ah. É tão engraçado. É tão engraçado ver estas armas. Encarar a ideia infinitamente. E o melhor de tudo. É que eu consigo me uma ida com isto. Enfim. Ah, vou fazer mais um. Ou dois. E ai sim, terminamos o episódio. Vai ficar uma coisa extra. Por ter sido uma boa mineração. Foi uma boa mineração pessoal, sendo honesto. Acho que conseguimos bastante as coisas. Não sei quanto tempo estamos de vídeo, mas vale a pena ver tudo. Tal como esta vaca que não gosta de me assustar. Mas quero lá saber. Olha só mais um porco ali a arder. Ui olha quanta coisa. Meu Deus. Os animais movem com isto. Parece que eu tenho um gerador de animais. Quer fazer mais uma coisa que eu disse que ia fazer. Não quero mais estas árvores aqui. Depois daquilo que aconteceu no primeiro episódio. Não quero isto nunca mais. NÓS que aconteceu. Oh! Não sei se é o som. Ah! Caramba! O que é que é que está fazendo? Ui esta enorme, olha também esta... Tem aqui uma área que corrigiu E aí Oh my god, destruí tudo Pessoal nunca façam isto com a natureza real Eu apenas tenho poder isto Porque é que eu preciso de Diminuir os espaços do ver o brain Uau, olha que ideal Estrelas estão destruindo bastante E esta área nós temos aqui o quê? Muitas árvores E uma área de gelo enorme Enfim Também saberá um bocadinho o fogo Hahahaha Ok Bom pessoal, no próximo vídeo vamos ter que queimar mais árvores Também Diminuir os espaços do ver o brain E apertar Diminuir os espaços dele Está dizendo Apartando os escondritos dele Estão burrando Oh my god! O monstro foi a deslizar para mim e morreu. O que temos aqui? Uma suposta mãe de caverna mas não nada especial. Olha, já vamos sair com mais pé para cá. Enfim pessoal, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram deixem o vosso like e o vosso favorito. Compartilhem com os vossos amigos para tentarmos descobrir juntos se aconteceu alguma coisa neste vídeo que mais uma vez me pareceu calmo, porém pode ter acontecido talvez um segundo avistamento do Verobrine. E é isso pessoal, muito obrigado a vocês e até ao próximo vídeo pessoal. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau. 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 Tchau.